Atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres este ano participaram de um bate-papo online na tarde desta quinta-feira. A transmissão foi promovida pelo Ministério do Esporte em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. A conversa foi através de uma videoconferência pela internet. No bate-papo, os atletas responderam perguntas e contaram como está a expectativa para a Olimpíada de Londres. O campeão não é feito em um ano, é um trabalho de vários anos e muitas pessoas se envolvem nesse sonho junto com a gente, é o nosso sonho. Então, eu acho que não pode faltar numa Olimpíada muita vontade de você, muita determinação e se fechar realmente. Existem os favoritos, mas se não existissem aquele negócio chamado zebra, o esporte não teria graça, né? Então, cada esporte só vai disputar o favorito. Entre os participantes brasileiros nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mais de 100 receberam a Bolsa Atleta e o número pode ser ainda maior, já que algumas equipes ainda não estão com todos os nomes fechados. Para o secretário nacional de alto rendimento do Ministério do Esporte, investimentos como o Bolsa Atleta resultam em avanços para o esporte brasileiro. O esporte de rendimento, o resultado depende de equipes multidisciplinares, de equipamentos que no geral são importados, de períodos de treinamento no exterior, de técnicos estrangeiros, enfim, todo um suporte que nós achamos que esse recurso foi capaz de dar. Então, o que nós estamos vendo é que nossa equipe está muito bem preparada, nunca esteve tão bem preparada na maioria das modalidades e os resultados prévios em campeonatos mundiais já são muito positivos. Então, se nós olharmos só os resultados nos últimos mundiais, já projetaria um grande desempenho para o time brasileiro em Londres. O Ministério do Esporte preparou uma página especial na internet para as Olimpíadas de Londres. O endereço é esse que está na sua tela.